Amigos, da embaixada! Uhul! Quem gosta da cultura coreana certamente sabe da existência do Hanbo, a roupa tradicional coreana. Antigamente, esse traje era utilizado diariamente no lugar das roupas que conhecemos e usamos hoje em dia. Porém, a forma do Hanbo que conhecemos e vemos artistas como Blackpink e BTS usarem vem mais das influências e mudanças acontecidas na dinastia de Oson. Hoje em dia, além de suas aparições em K-dramas e clipes de K-pop, o Hanbo é utilizado por coreanos em ocasiões especiais, como seus aniversários de um ano chamados de Doe, em casamentos seus ou de seus filhos, além de feriados nacionais que são comemorações tradicionais. O Hanbo vai muito além de roupas coloridas e com costuras largas. Cada cor, corte e tamanho escolhido representa uma época na história coreana e com isso, sua cultura e as influências do momento. Nesse vídeo você entenderá melhor os significados do Hanbo e suas mudanças ao longo do tempo. A palavra Hanbo significa, literalmente, vestimenta coreana e consiste em duas partes. A parte de cima, chamada de Jeogori, e a parte de baixo, que pode variar dependendo de quem usa. Mulheres costumam utilizar o Jeogori preso com um laço chamado de GORUM. Já na parte de baixo, a saia larga é chamada de CHIMA, enquanto os homens usam calças mais largas chamadas de PADI. E a roupa se completa por sapatos chamados de COTSIN. A origem do Hanbo vem do período dos três reinos, BECCHE, GOGURYÓ e SHILA. Em BECCHE, usavam-se calças mais largas e o Jeogori era mais longo e comprido. Já em GOGURYÓ, os Hanboks não se diferenciavam tanto entre homens e mulheres, já que ambos utilizavam o Jeogori com mangas brancas e longos suficientes para poder cobrir os seus quadris. Foi na dinastia SHILA que o Hanbok sofreu grande mudança, já que o Jeogori ficou longo o suficiente para cobrir os joelhos, mostrando apenas parte da barra da calça e poucos palmos das saias. A dinastia GORYÓ teve uma união dos traços do Hanbok, tanto da dinastia GOGURYÓ e da dinastia SHILA, unindo as longas mangas e o longo comprimento do Jeogori a outras estampas e diferentes penteados de cabelo. Principalmente influenciando as mulheres, deixando o Jeogori menos largo e com uma nova amarração do GORUM. No início da dinastia JOSON, o Jeogori de certa forma alargou e encurtou seu comprimento. No início da dinastia JOSON, o Jeogori feminino se alargou de certa forma, mas se encurtou, ficando então na altura da cintura das mulheres e diferenciando ainda mais o Hanbok feminino do masculino. Ao longo dessa dinastia, o Jeogori foi se encurtando cada vez mais e se ajustando ao corpo. Além das saias perderem um pouco da presença das estampas, que eram muito frequentes no início de JOSON, e terem subido um pouco mais na altura acompanhando então o Jeogori. Essas mudanças apresentadas foram as presentes nas vestimentas femininas, apesar de terem sido vistas em diversas roupas de diferentes pessoas. Um importante ponto a se citar é que o Hanbok pode ter variações perante a estação do ano, a idade e o papel da sociedade que a pessoa cumpre. Afinal, é muito visível a diferença nas vestimentas de reis e rainhas quando comparado a pessoas de classes mais baixas, que vivem fora do palácio e cumprem trabalhos manuais. Além disso, um ponto muito importante que vocês devem ter reparado vendo aí então as fotos dos Hanboks, são as cores vivas. Mas essas cores presentes nas vestimentas não são aleatórias ou de puro vínculo estético. Cada cor tem seu significado. Na parte 2 desse vídeo, falaremos exatamente do significado das cores presentes no Hanbok, além de suas mudanças durante a dinastia de Oson, que foi a dinastia mais recente da República da Coreia e é a que dá origem aos Hanboks que vemos coreanos e estrangeiros usarem nos dias atuais. Agora me digam, depois de aprenderem sobre todas as mudanças que o Hanbok sofreu, qual estilo vocês gostaram mais e gostariam de experimentar? Deixem aí nos comentários e não deixem de acompanhar a Embaixada nas redes sociais. Meu nome é Milena Abreu e a gente se vê no próximo vídeo. Anjão! Até a parte 2! Esse foi mais um conteúdo produzido pela Milena, do Amigos da Embaixada. E aí Obrigado.